A CIDADE NO BRASIL Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como óssea verdadeira, inovação de amor. Eu duro a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu feito selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu duro a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu feito selar. Espírito divino, doai a promissão. Sedendo a alma perde, a Ti a santa unção. Eu duro a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu feito selar. Ó, desce fogo santo, do céu feito selar. Aleluia, vamos dobrar o juízo. Tá bom, irmãos? Ó, gente, é Jesus. Toca no coração daquele, daquele eletricista, para não cobrar muita carne. Amém? Obrigado.